Imagens de torcedores, para a gente falar da Sérvia e também da Croácia, que foram punidas por ofensas políticas nesse final de semana já, início dessa semana, pela FIFA. Hoje foi oficializado que o Comitê Disciplinar da Federação Internacional de Futebol puniu a Croácia-Sérvia com multa após episódios de ofensas e provocações políticas protagonizadas pelos dois países durante os Jogos da Copa do Mundo no Catar. A Federação Croata de Futebol e a Associação Sérvia de Futebol foram multadas em 50 mil e 20 mil francos suíços, respectivamente, R$ 276 mil e R$ 110 mil. A Sérvia recebeu a punição por causa de uma faixa pendurada em seu vestiário no dia do duelo com o Brasil pela primeira rodada do Mundial. O objeto era ilustrado como a bandeira da Sérvia sobreposta ao mapa de Kosovo e trazia a frase sem reedição. Bom, Kosovo luta pela independência desde a dissolução da Iugoslávia e é reconhecido como um país independente por mais de 100 países no mundo, mas a Sérvia o considera como parte de seu território. E, por parte da Croácia, a torcida, infelizmente, pegou no pé do goleiro canadense Milan Bohan, que foi atacado. Ele que é naturalizado no Canadá, que saiu de uma forma fugida da Croácia, devido à autoproclamada República Sérvia de Kragina, que foi fundada como resistência também à independência croata durante o processo de desintegração da Iugoslávia. O Borjan disse não se considerar nascido na Croácia, mas em Kragina, e declarou que a irritação dos nacionalistas croatas não o perturba. Mas, de toda forma, foi punido também a seleção e a organização croata, a Federação Croata de Futebol. Bom, triste momento do futebol no Catar, pena que aconteceram esses dois episódios, a gente torce para que eles não venham a ocorrer. Bom, Samuel, 7h23, fico por aqui. Amanhã a gente traz mais sobre o último treino antes do jogo decisivo da seleção brasileira contra a equipe da Croácia, já na sexta-feira, ao meio-dia. Tudo sobre o que o Brasil vai trazer. E amanhã também a coletiva do Tite. Vai ter um jogador também que vai participar da coletiva com ele. Ainda não está confirmado quem vai ser, mas a gente traz todas as informações amanhã aqui no JR23. Eu vou ficando por aqui.